Achar um bom conteúdo pra ouvir não anda fácil, né? A gente até tenta as recomendações dos amigos e dá uma chance pras sugestões que aparecem nos aplicativos, mas... Onde é que eu posso ouvir discussões que acrescentem de verdade na minha vida? Ei, com o FJ1 você pode! E tirar aquela dúvida que tá me matando? Pode também! Nossa, eu só queria achar um lugar pra conversar sobre as situações chatas do dia a dia. Aquelas que nem você te falou. Tudo isso pode no FJ1 Cast. Se você quer dar um play na sua semana de um jeito diferente, acompanhe todo domingo às 9 da noite pelo canal do YouTube da Força Jovem Universal ou FJ1 Cast. O podcast da FJ1 pra você chamar de seu.